E hoje aqui no quadro Minuto MEI, eu vou te explicar passo a passo como emitir o CCMEI. Eu super recomendo que você tenha ele afixado em seu estabelecimento e também salvo no seu computador ou celular, porque a qualquer momento ele pode ser solicitado. Beleza? Então já deixa o seu like e vem aqui para o computador para a gente começar o tutorial. Seu primeiro passo é acessar esse site, o link é o primeiro aqui na descrição. Depois a gente vai clicar aqui em entrar com gov.br. Para emitir esse documento, é necessário que você tenha uma conta no gov.br e caso ainda não possua, o nosso canal tem um vídeo que eu vou deixar ele aqui nos cards para você acessar. Outro detalhe importante de se lembrar aqui, gente, é que essa conta do gov.br, ela precisa ter um nível de confiabilidade ouro ou prata. Se a sua não tem isso, nós também temos um vídeo para você clicar aqui e assistir e depois dar continuidade no tutorial. Então aqui a gente vai digitar o número do CPF do microempresário, clicar em continuar e agora vamos digitar a senha. Digitou a senha e clica em entrar. Agora aqui você pode optar por digitar o CNPJ da sua MEI ou o seu CPF. Eu vou digitar o CPF que eu sei de cor. Digitou, clica em continuar. No meu caso aqui eu já tive uma MEI que foi baixada, então vai aparecer aqui a opção para mim estar escolhendo de qual empresa que eu desejo estar emitindo o meu certificado da condição de microempreendedor individual. Vou clicar aqui nessa que está ativa só para fazer uma demonstração aí para vocês. E prontinho pessoal, está aí o meu CCMN, o certificado da condição de microempreendedor individual que rolando cá no final da tela, você pode estar fazendo o download dele e depois estar imprimindo, estar enviando pelo WhatsApp ou fazendo aquilo que você bem desejar. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho